Música Música Olha o que está voltando Que vocês estão me pedindo muito Estou deixando o carro com a minha mãe Não me atrapalhe que estou dirigindo Dia das mães chegando Minha mãe está modesta Só quer um beijo Que as mães sejam todas assim Não falei que tipo de beijo Minha senhora Está chegando o dia das mães O que você vai ganhar? Um beijo Música 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 É um brinco Em formato de beijo cravejado de diamante É isso Opa moço Explique-se senhora É um coração Não, coração não É um brinco cravejado de... Não, apaga tudo Estamos chegando E aqui não vira Cacilda Não vira Não vira lá Vira Não vira Vira Estamos chegando Estamos chegando Tá bom Falta um minuto e sessenta metros Opa boi Opa boizinho Você vai parar no posto? Vou encher o pneu Que está baixo Barbaixo De onde enche o pneu? Então me deixe tentar Meu amor Três vezes Ai minha bola Chega a mensagem Vamos ver Eu estou com saudade Do meu novo dog Que está lá em casa Agora tu se gosta E ó Vai rolar live No insta do Sandro E também do Rô Para eles explicarem passo a passo De tudo que eles vão estar fazendo Em mim hoje Da produção E olha como eu sou mimada aqui A gente cheguei almoçando O que é que é a moça? Olha aqui moça Não, fica à vontade Gente, vocês assustaram Com esses meus últimos snaps Agora vim aqui Só um pouco Meu bonito Cabelo modelado Que eu já cheguei no salão Estou aqui com o Rô Sandro está livre Para fazer meu cabelo Gente, não sabe Tomei o pré-treino E fui malhar Ai a Larissa Rô, preciso de você agora Parei de malhar E saí correndo O que aconteceu? Gente, estou pilhado Pilhado Vou maquiar Ai, gente Agora eu já terminei de almoçar Vou fazer a minha make babadeira Vou ficar bonita, né Porque já vi Eu fiz com as vezes Gente Olha meus olhos verdes Gente, estou pronta Adoro ficar maquiada Olha Agora vendo o real, gente Porque eu sou uma palhaça Fala Ela é linda, né, gente? Amo Olha essa make Para tudo Menina Nossa, eu não me aguento Foi sem feita, né? Ai, eu estou falando A minha mentira Deixou o bocão O Sandro Desceu Faz umas tranças Aqui no meu cabelo Nem doeu Porque as vezes Puxa, né? We've got a long way to go But we got the energy Eu vou fazer a minha mentira Tem que te73 E nos siebie Eu tô き